E aí, galera, beleza? Meu nome é João Emanuel, sou estudante aqui do curso de Ciências Biológicas aqui da UESC. E eu vou apresentar esse trabalho de uma disciplina que a gente fez aqui no curso, que é Ecologia de Campo. E nessa disciplina a gente fez pequenos projetos, desenvolvidos lá no Parque Federal do Serra do Condor, e um desses projetos que a gente vai apresentar aqui agora, que é os padrões de riqueza de morfotipo, de formigas, de diferentes guildas alimentares e áreas de diferentes estados de geração. E nesse trabalho eu fiz com minhas colegas Amanda Sabina, a Jacina dos Santos e a Júlia Benevides. E aí, para explicar como foi nesse projeto, a gente tem que explicar um pouco sobre o que é heterogeneidade. Que é a heterogeneidade ambiental, uma variável central na teoria de nicho. Esses fatores abióticos e bióticos determinam a diversidade de espécies ao longo dos ambientes. Sendo assim, ainda não está determinado como esses fatores modulam as mudanças de riquezas, características ecológicas funcionais das comunidades ao longo de gradientes de heterogeneidade e quantidade de recursos. Por outro lado, essas espécies e características ecológicas que coexistem ao longo dos gradientes ambientais devem ser afetadas pela competição sobre a posição de nichos ou fitos ambientais que influenciam a riqueza e a redundância funcional das comunidades e uma maior heterogeneidade e menor quantidade de nichos que deve promover a diferenciação funcional dessas espécies. Também falo um pouco sobre guildas, que são grupos ou conjuntos de espécies que apresentam um papel semelhante ou comparável na comunidade. Que esse conceito pode ser uma ferramenta de estudo de comunidades permitindo comparações funcionais entre a composição de diferentes localidades. Não somente levando em consideração uma lista de espécies por localidade, mas também confrontando os modelos estruturais de guildas determinados para cada comunidade. E também são ferramentas muito importantes no estudo de comunidades. E aí, por que a gente escolheu as formigas para esse estudo? As formigas exercem um papel fundamental no fluxo de energia de biomassa e atuam em uma grande variedade de recursos alimentares e ocupam quase todos os ecossistemas terrestres. E exercem papel importantes na reciclagem de nutrientes e atuam também no banco de sementes e na formação de camadas superficiais. E elas também são boas de bioticadores de ambientes terrestres, têm uma ampla distribuição geográfica, também são localmente abundantes, também têm um funcionamento importante em todos os diversos tróficos. e também podem aumentar diferentes tipos de hábitas e diferentes guildas alimentares. E aí, o nosso objetivo é o quê? Avaliar como se expressam esses padrões de riqueza em um tipo de formiga e diferentes guildas alimentares em áreas de diferentes estados de regeneração. Então, a nossa metodologia foi utilizada lá no, como eu falei, na Anopaxa da Alceã do Conduru, e fica localizada ali entre os municípios de Ilhéus, Itacaré e Iruçuca. É uma área que tem de mais de 9.275 hectares, uma área bem grande, inclusive. E aí, o que a gente fez nessa metodologia? Utilizamos dois pontos, uma área de eneleração mais recente e uma área de eneleração mais antiga. Utilizamos transectos, no caso foi dois, um por área. E a partir de cada 10 metros de distância de borda, a gente fez um adicionamento de 10 metros de borda, para que a gente não sofrer o efeito de borda. E também, a gente fez 10 pontos por cada transecto. As armadilhas dos pontos de cada transecto, a gente utilizou dois tipos de isca. Uma isca de carboidrato e uma isca de proteína. com distanciamento de um metro entre cada. Aqui você pode ver a foto que a gente utilizou em uma trena, separando um metro de cada isca. Aqui na isca de carboidrato, utilizamos água com açúcar. E também, na outra isca de proteína, utilizamos salsicha de cachorro-quente. Aí a gente monitorou cada ponto, a cada 15 minutos, totalizando uma hora de monitoramento. os espécimes que a gente encontrava em cada isca, a gente coletava e aí a gente colocava dentro do álcool 70%. E, posteriormente, levamos eles para o alojamento lá no Kunduru e fizemos a triagem e a separação de mofotipo das fumigas. E aí, na análise estatística, utilizamos o programa R. E dentro do programa R, utilizamos o teste T para ver a análise de média de riqueza de carboidratos e proteínas. Aí, nesse teste, deu um resultado de P, que é de 0,014. E a média de área de maior estado de generação deu 2. E a média da menor área de estado de generação deu 0,8. Já na proteína, o P deu 0,482. A média de área de maior estado de generação deu 1,8. E a média de área de menor estado de generação deu 1,4. Aí, geramos esse block spot. E aí, construímos aqui a capoeira, que foi a menor área de generação, deu menor no carboidrato. Já na mata, que é o maior estado de generação, deu maior a média de carboidratos para a riqueza de mofotipos no carboidrato. Já na riqueza de mofotipos na proteína, a capoeira também deu menor a riqueza de mofotipos. E na mata, como esperávamos, deu maior. Então, na discussão, a gente falou o seguinte, que essa baixa potividade na área menor de estado de generação tem uma menor heterogeneidade ambiental, não por ter uma esquecez de alimentos. Já na área de um estado maior de geração, teve um aumento de riqueza e também pode estar definido pela autoprotiposidade. E esses fatores podem ser compostos, pela floresta tão composta, o maior extrato arbóreo e abortivo, que geram grandes quantidades de carboidratos, proteínas e lipídios. E lá você pode encontrar grandes quantidades de frutos, de sementes, de folhas, para que essas formigas consigam encontrar maiores alimentos. E essa ação conjunta de fatores bióticos e fatores abióticos gera um ambiente mais heterogêneo e interfere na possibilidade de ambiente e na riqueza da comunidade. E as formigas possuem muita estratégia de forrageiro e as quais aumentam a possibilidade deste táxon ocupar diversos nichos. E a flexibilidade permite que a classificação das formigas de guindas diversas. E as formigas também são biodigadores ambientais e utilizadas como indicadores para verificação dos efeitos da mudança de ambientais nos sistemas bióticos. E esses estudos contribuem fortemente para o entendimento da dinâmica e estrutura da comunidade. E concluindo-nos que há uma relação positiva entre a riqueza de mofotipos e a heterogeneidade ambiental. Uma vez que tanto essas formigas que utilizam como recurso do carboidrato como a guinda de proteína foram mais representativas na área de estágio avançado de regeneração. Vou agradecer também ao ESC pelo ofertar essa disciplina para a gente pelo transporte do ônibus e também ao parque estadual do Sao do Conduru pelo alojamento e pela infraestrutura que foi nos dada lá. Aos professores Fernando César Bonfim, ao professor Júlio Bolgartner, à professora Mayra Bechmol e ao Ricardo Bovendoc, que são os professores da ecologia que nos auxiliaram nessa disciplina. Então, obrigado, galera. E até mais. Obrigado. 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 Obrigado.